A vantagem que eu vejo de ser crente, ser policial, é que você entende o mundo espiritual. Uma vez eu cheguei numa ocorrência, eu e outro policial aqui de Maringá, o Devanir, e o cara tinha mais de 10 pessoas segurando o cara. O cara estava endemoniado, irmão. A vantagem de você ter uma visão espiritual como policial é essa. Eu vi que o cara estava endemoniado. E a hora que os vizinhos estavam todos segurando ele, que foi num apartamento aqui em Maringá, num condomínio, ele tinha quebrado todo o apartamento, ele tinha quebrado o vidro do carro, o cara estava destruindo tudo. Quando nós chegamos, eu vi que o cara estava possuído por um demônio. Eu peguei e falei assim, solta ele. E todo mundo segurando, falou, não, ele está quebrando tudo. Eu falei, pode soltar ele. A hora que soltou o cara, ele olhou para mim, eu falei, coloca a mão para trás, demônio, para falar comigo. Rapaz, esse cara ficou furioso. Ele colocou as mãos para trás e começou a gritar, me mata, me mata. O demônio quer me matar o cara, irmão. E eu percebi. Agora, você imagina um policial, às vezes, que não tem esse discernimento. Ele vai entender uma ocorrência dessa, e o cara vem para cima, ele vai quebrar o cara no pau, para algemar o cara, até conter a agressão do cara. E eu percebi isso. Eu só falei para o cara, coloca a mão para trás, para falar comigo, demônio. O cara colocou a mão para trás, eu fui lá devagarinho, coloquei a algema nele, para garantir a segurança dele. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. O policial que estava comigo falou, sargento, na época eu era sargento, o que aconteceu ali? Eu falei, ué, o que aconteceu? O cara estava possuído, a gente pode quebrar o cara no pau, que o demônio, o que o demônio quer? O demônio quer matar o cara, quer que o cara apanhe mesmo. E ele falava, me mata, atira de mim, atira de mim. E quando eu falei assim, coloca a mão para trás, o demônio olhou para mim e falou assim, você está marcado também, viu? Falou para mim. Então a gente percebe o mundo espiritual. O bom é isso. Quantas ocorrências que eu fui, irmão, que eu falava para Deus, vai na frente. E chegava lá, a gente via a mão de Deus protegendo os policiais. Todo plantão meu eu orava pelos policiais. Olha, entra na viatura com eles, meu Deus, vai protegendo meus amigos, guarda a vida deles aí. Sabe por quê, irmão? Porque ser policial não é fácil não, meu querido. Essa pergunta que você fez é muito legal. O policial ter um discernimento. Eu só vejo vantagem de eu ser crente, ser policial e ser crente, e ser criação. Eu só vi vantagem nisso na minha vida. Eu só saí ganhando com isso. E aí